Realiza o desejo dos nossos corações Não pense aquilo que você é desejando É coisa grande Não pense pra Deus não é nada Pra Deus é maior que os seus problemas Não é maior que a sua luta Pra Deus é maior que os seus pés É maior que o teu deserto Porque Deus é Deus de verdade E Ele vai mostrar que é a tua vida Porque é tu é Valente, sim Evadem o seu mundo Te divano e te chamam De base ao fundo Já ouvi isso? Só porque tu ocupaste Com os sonhos do Senhor Mas o Deus dos teus sonhos Entre eles te chamou Foi Deus que te escolheu É muita pressão É perseguição Ser rara Estão discutindo até Sua chamada É Pai Já chegaste a perguntar Pra Deus assim Será que é isso mesmo Que o Senhor tem pra mim? Eles te falem Desde nós tem quase fé E falem Eles não sabem Estão pisando bem Fazam de mel e não sabem Mas Deus vira E o que Ele vira? Ele vira o seu cativeiro Pediu o tipo de paz primeiro Deus vira E o que Ele vira? 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 A gravação de um dia atrás Ao comprar o dia Virar, 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 veja o que acontecerá Hoje quem não quer cruzar sua frente Amanhã vai querer aproximação Hoje quem não quer vencer o seu parente Amanhã vai querer ser seu irmão Vem uma bola de grande dia E essa bola mesmo está comandando E quem te olha por cima vai querer olhar pra cima Se quiser dizer que está te enxerando Vai pagar pra mim Vai pagar pra mim Aquele que vem com o José vai ao alto de pé O que Deus vai fazer Vai pagar pra mim Vai pagar pra mim Aquele que vem com o José vai ao alto de pé O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer Aquele que vem com o Deus vai ao alto de pé Oi, amor, Deus aqui Vão, Senhor, história Vai mudar tua história Nessa cidade O que você pode falar em quem é o meu amor Mas Deus me virá E reja o que acontecerá Hoje quem não quer cruzar sua frente Amanhã vai querer aproximação Hoje quem não quer dizer o seu parente, amanhã vai querer ser seu irmão Nenhuma roda gigante e gigante, e essa roda que eu estou rodando Ninguém te olha no sino, vai ter que olhar pra cima Se quiser dizer que está te enxergando Vai parar pra ver, vai parar pra ver Aquele que fez o céu, vai aplaudir o pé O que Deus vai fazer Vai pagar pra ver Vai pagar pra ver Aquele que fez o céu, vai aplaudir o pé O que Deus vai fazer Vai pagar pra ver O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer Obrigada.